Perereca, 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 perereca Vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai Uapereca, uapereca na minha cara, uapereca na minha cara, uapereca na minha cara Eu tô aqui na bandana e já planta pra ser cobrada Com a pôr uma cena de peça, uma cena de bala, agora toma, vai Com a perereca, com a perereca na minha cara, uapereca, perereca E o bagulho é putaria, tem mulher dance e não para Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Top, top, com a perereca na minha cara Hoje ele passwords!! Pode voltar dentro pode gozar nela que não vai dar nada nessa Perereca Perereca! 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 Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai Com a perereca na minha cara, com a perereca na minha cara Você tá aqui na pavane, já planta pra ser cobrada Vou pôr um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai Com a perereca na minha cara Toma, toma, já dá, agora toma Toma, 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 já dá O bagulho é putaria, sem molho é dança e não para Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Top, top, com a perereca na minha cara Hoje vou pra dentro, pode gozar nela Que não vai dar nada nessa perereca Pode botar dentro, pode gozar nela Que não vai dar nada nessa perereca